Apoio, Madecal, o nome da madeira. J2S, juntos seremos sucesso. Dalva Guimarães, o bem vestir em três gerações. Como falar em beleza sem ter aqui uma profissional, a doutora Ana Paula Martins, que é fisioterapeuta, especialista em dermato. Então, Ana Paula, você na minha vida também é tudo de bom. Você está bem? Tudo bem, graças a Deus. Como está você, dona Sônia? Olha, eu vim aqui porque estão me parando muito. Eu estou fazendo fisioterapia de um ler, né, do computador. Aí todo dia chegam as minhas colegas lá de fisioterapia. Sônia, você está cada dia mais nova. Sônia, você não aparenta a sua idade. Eu falei, eu vou acreditar, hein. Né, todo dia. Uma fala, nossa, você é mais bonita que na TV. Nossa. Aí ontem, bem ontem, uma delas falou assim, ah, eu queria tanto tirar um código de barras, né. Eu falei, mas eu já fiz, né. Eu estou na última sessão. Ah, então você não conta. São segredos, né. Mas todo mundo achando que você é linda, de natureza. Eu falei, gente, 67 anos, né. Então, eu falei que eu estava vindo aqui na Doutor Laser e que eu estava fazendo o código de barras e que eu já fiz muitos outros procedimentos. Eu queria que você falasse sobre esses outros que eu já fiz. É verdade. Hoje é dia de contar um pouquinho dos seus segredos, né. Claro, a vontade, né. Eu fico feliz com isso. Eu acho que não tem nada mais gratificante do que, primeiro, a gente se ver bem no espelho, né, e se sentir feliz consigo mesma. E, segundo, quando um terceiro fala, eu acho que essa é a maior satisfação. Então, vamos lá. Vamos contar um pouquinho dos segredinhos da Dona Sônia aqui. Primeiro, a gente tem um laser fracionado que, a cada dia que passa, ganha mais espaço, ganha mais segurança. E provando pra gente que é um tratamento extremamente efetivo. E, ao contrário do que as pessoas pensam hoje, pode ser um tratamento que se adapta à sua rotina. Às vezes, as pessoas ainda têm uma imagem de que laser fracionado tem que ficar com o rosto muito marcado, muito machucado. E a Sônia pode contar pra gente que não é verdade. Inclusive, que não dói. É verdade. Porque passa um anestésicozinho, né. É verdade. A gente tem um gelzinho anestésico, que é exatamente pra diminuir um pouquinho dessa sensibilidade e tornar totalmente confortável o procedimento. Eu brinco bastante que o laser, ele dá chance da pele cicatrizar de novo. Eu acho que essa é uma forma elegante de dizer que o laser, né, através de microfeixes, ele penetra na pele, induzindo essa substituição. Claro, o laser fracionado utiliza de uma fonte muito importante, que é o calor. E o calor, a gente sabe que é o maior estímulo de colágeno, né. Provocando o quê? Retração, contração daquela pele. Então, pra essas linhasinhas, que são provocadas pelo próprio movimento do conversar, do mastigar, a gente sabe que o laser, aplicado nessa região, à medida que ele vai substituindo, ele vai dando vida de novo pra essa pele. Claro que pode ser até combinado com outros tratamentos, né. Pode ser combinado com aplicação de ácido hialurônico ou pode ser aplicado junto com o Vênus Freezer. Acho que eu já tô falando outro segredinho seu, na Sônia. Pode contar que o Vênus Freezer, gente, ele promove o colágeno naturalmente, né. Exatamente. Eu acho que o Vênus é unânime. Não tem um paciente que não goste, não tem nenhum paciente que não sinta conforto com ele e que não se encante pelos resultados, né. O Vênus é uma tecnologia que é sucesso mundial, né. Eu falo, basta colocar lá no Google pra descobrir as maravilhas que ele é capaz de fazer. O Vênus, ele é um tratamento que veio evoluindo também. Já existem novas versões. Hoje, na Doutor Laser, a gente tem a última versão desse aparelho que faz milagres por aí, né. Então, é um tratamento à base de radiofrequência multipolar, combinado ao pulso magnético. São dois nomes difíceis, mas enfim, pro paciente entender, basta saber que essa tecnologia, por uma outra via, né, por uma outra fonte de calor, também estimula a formação de um novo colágeno e também promove a reorganização daquele que a gente possui. Por isso que imediatamente após a sessão, com bastante conforto, esse a gente pode dizer que é até gostoso, né, Sônia? É gostoso, relaxante, né? Eu vou até falar, tipo o ultrassom que a gente faz quando tá grávida. Aquela bolinha lá quentinha, uma delícia. E você sai já diferente. Já sai diferente. A pele já fica linda. É, eu brinco, o aparelho bom é aquele que te conquista na primeira sessão. É verdade. É verdade. Ana Paula, tem um que eu não precisei fazer, porque eu nunca tive espinha. Mas eu sei que aqui tem um aparelho revolucionário pra quem tem dermatite, que chama? Como chama? Pode ser utilizado pra dermatite, mas a função principal dele seria a acne, a oleosidade e também pra pacientes que sofrem com rosácea. Ah, aquela marca vermelha. Aquela marquinha vermelhinha que os pacientes, enfim, quando passam por qualquer constrangimento ou uma situação mesmo até de calor, enfim, ficam com aquelas bochechinhas avermelhadas. Às vezes a gente acha que isso é bonitinho, mas pro paciente que convive diariamente com isso é uma queixa importante, né? A gente teve o orgulho também de fazer desembarcar no Brasil, em Campo Grande, né? O Acne Lux, que foi um aparelho muito especial, que trata todas essas condições, também com bastante conforto, né? A ponteira com essa tecnologia bem avançada, ela possui um grau de resfriamento também, fazendo com que o paciente sinta muito mais o geladinho da ponteira do que, enfim, né? A ação ou a sensação do laser com uma ação, assim, anti-inflamatória bem rápida. Então, pra pacientes que sofrem com isso, seja adolescentes ou seja mulheres, enfim, já na fase adulta, pra todas essas condições, procure saber sobre o Acne Lux. E é muito importante porque não fica aquela cicatriz, né? Da pessoa que fica espelhando, espinha, espinha. Com certeza. Essa nossa geração tem obrigação de se cuidar, né? Gerações passadas não tinham o privilégio de contar com todas essas tecnologias, com todas as informações. A nossa geração, com certeza, vai evoluir pra ficar de pele lisinha. Bom, já que eu tô contando todos os meus segredos, né? Aquelas manchas que você tem nas... Você não tem que ser nova, né? Que as pessoas têm nas mãos, também podem não somem com a aplicação do laser. Sim. São manchinhas mais difíceis porque são manchinhas senins, né? Então, são manchinhas que aparecem realmente com a idade, com o acúmulo da exposição solar, né? Sim. Desde criança, desde adolescente, esse acúmulo, em algum momento, ele vai se traduzir naquelas manchinhas bem circulares nas mãos, que a gente chama de melanosas, e também contam com a ajuda do laser, né? Então, o laser, na verdade, ele é atraído pelo aquele pigmento amarronzado, né? Ele absorve o calor, enfim, a energia do laser, fazendo com que essas manchinhas, elas vão sessão a sessão sendo destruídas, né? E aí, claro, tem todo um tratamento domiciliar acompanhando pra ir removendo esse pigmento. E é sempre importante manter a prevenção. Não dá pra ficar sem contar tudo, né? Porque eu também já preenchi aqui. Já. Já preenchi aqui. Tem alguns outros segredos. Já preenchi aqui, né? É a história pra outros bate-papos, né? Pra outros bate-papos. E você, quer saber mais? O telefone daqui é o 3042-2800. Isso mesmo. Fica bem aqui no centro, na Rua Arthur Jorge. Ligue, marque o seu horário. Que, vou ser sincera, tem tanta coisa pra falar, né? É, tem, tem. Que vai ficar pra uma próxima. É um assunto que rende, né? Desperta interesse. É, muito interesse. E outra, vocês sabem que no meu site do Cenário Feminino, no meu Facebook e nas minhas redes sociais, vocês podem perguntar pra mim, que eu também vou estar à disposição. Meu amor, muito obrigada. Foi um prazer, foi um prazer. Agora eu vou continuar com a Elisa. Isso. Porque tem produtos feitos, criados exclusivamente pra nós. Vocês vão adorar. É na próxima playlist. Tchau, tchau. Tchau, tchau.